Fala meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Tegue Fábio e hoje a gente vai relembrar o grande ator Luiz Gustavo através de um dos seus personagens mais queridos. Já que entre tantos grandes papéis como o Vavá da Turma do Sai de Baixo e o malandro Beto Rockefeller, que esse ator nascido em 1934 na Suécia mais brasileiríssimo de coração viveu, com certeza o atrapalhado detetive Mário Fofoca será lembrado pra sempre por todos que viveram os anos 80. Ou que tiveram a oportunidade de conhecer o Homem do Fusca Dourado nas décadas seguintes. Então, coloquem um paletó xadrez e uma gravata chamativa e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Greyskull! E eu garanto que todo mundo que viveu os anos 80 lembra com certeza do querido e também atrapalhado detetive Mário Fofoca, vivido pelo saudoso Luiz Gustavo, já que recentemente, infelizmente, o nosso ator passou pro andar de cima se tornando mais uma estrela no céu. E praticamente sendo um inspetor bugiganga brasileiro, mas sem as engenhocas e a sobrinha Penny pra ajudar, ou mesmo um inspetor cruzou dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, o carismático Mário Fofoca foi criado pelo saudoso escritor, ator e diretor Cassiano Gabos Mendes em 1982. Tudo pra fazer uma pequena participação na novela Elas por Elas, que estreou em 10 de maio daquele mesmo ano. E eu não sei se vocês sabem, mas o personagem só apareceria em 7 episódios, já que ele seria um detetive contratado pela personagem Márcia, vivida pela atriz Eva Vilma, pra descobrir quem era a amante do falecido marido dela. E dizem, dizem que no roteiro original, o Mário Fofoca morreria durante essa investigação, mas a força do carisma do Luiz Gustavo, dando trejeitos únicos pro personagem, que ainda tinha um visual bem excêntrico, com um terno xadrez no melhor estilo de Dimocó, que era complementado sempre por gravatas, uma mais chamativa que a outra, e ainda pilotava um fuscão dourado de fazer inveja no Herb, aí tiveram que cancelar a morte e aumentar em muito a participação dele na novela. E aí, de uma maneira quase que instantânea, o Mário Fofoca virou o preferido do povo brasileiro, todo mundo começou a mandar cartinhas pra Globo, pedindo que aumentassem a participação dele na novela. E aí, como o próprio ator viu a força que o personagem tinha, ele acabou se tornando um personagem fixo, junto com o advogado René, interpretado pelo Reginaldo Farias, formando uma dupla dinâmica de fazer inveja ao Batman e o Robin da série dos anos 60. Então, hoje, nós dois vamos ao Clube de Paris e depois vamos fazer um rolê e vamos lá pro nó na garganta, tá? Tô fora, Mário. Como fora? Tô fora, não dá, eu mudei de vida, vou me casar, tá? Ah, perdi os pesos. E todo enrolado do jeito que era, o detetive divertiu demais o público, mas resolveu algo que era bom nada, e terminou a novela descobrindo o mistério depois da maioria dos outros personagens. E com esse sucesso todo, a novela Elas por Elas já não era o bastante pro Mário Fofoca. E no ano seguinte, ele ganhou um filme e uma série pra chamar de sua. A série estreou em 13 de março de 1983 na Globo e trazia um Mário Fofoca ainda mais atrapalhado, saindo de São Paulo pra ir morar no Rio de Janeiro. Lá, ao longo dos 17 episódios que a série teve, ele se meteu em todo tipo de confusão, ao lado do novo parceiro, o corretor de imóveis Donato Freitas, vivido pelo grande ator Osmar Prado. E nessa série, o Mário Fofoca e toda a sua grande gama de conhecimentos e técnicas de investigação, ou melhor dizendo, a falta delas acabava caindo de paraquedas em todo tipo de aventura. E aventuras malucas, em que iam desde terroristas árabes, alienígenas com cabeça de tomate parecido com o ET do Spielberg, clones criminosos disfarçados no melhor estilo Scooby-Doo, bicheiros barra pesadas, vampiras sensuais, traições de casais e tudo mais. Até o desaparecimento de centenas de cachorros. Além disso, a abertura tinha uma musiquinha boa demais, criada e cantada pelo Zé Rodrigues. E como o personagem era um grande sucesso, o Mário Fofoca, três dias antes da estreia da novela, ganhou um filme que estreou nos cinemas, se tornando um personagem multimídia. E olha, eu acho que essa palavra nem existia, ou nem era muito usada naquela época. Já que no dia 10 de março de 1983, chegava aos cinemas o filme As Aventuras de Mário Fofoca, com direção do Adriano Stewart, que não por acaso, dirigiu vários filmes dos trapalhões, sendo um especialista em comédia pastelão. No longa, o atrapalhado Mário Fofoca se metia numa confusão gigante envolvendo o roubo de um projeto revolucionário, indo parar no meio de uma espionagem industrial. Para piorar, o sogro do Mário vivia tentando carcar ele atrás do armário. Ou melhor dizendo, passava o filme inteiro tentando matar o nosso impetuoso e desastrado detetive. Infelizmente, hoje em dia, esse filme é praticamente esquecido, sumiu realmente, né? Ficou lá nos anos 80. E dizem que o filme, assim, não foi nem um fracasso de bilheteria, mas também não teve força suficiente para ganhar uma continuação. Agora eu me pergunto, será que a polícia da época sabotou o filme para que o nosso Mário Fofoca parasse de investigar? E mesmo que a série também não tenha ganhado uma segunda temporada como estava programada, o Mário Fofoca com certeza entrou nos corações de toda uma geração. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e compartilha. Se você está chegando agora aqui no canal ou já está aqui um tempinho mas ainda não teve coragem de se inscrever, faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. Sabe por quê? Porque vocês vão viajar juntos comigo para o passado duas vezes na semana. E com o nosso Mário Fofoca aposentado e o Luiz Gustavo envolvido em diversos outros projetos, o tempo passou e 13 anos depois, em 1996, o personagem finalmente reapareceu na série Sai de Baixo. Numa bela homenagem para o ator Luiz Gustavo que, claro, aqui também vivia outro personagem inesquecível. O sofrido Vavá, dono da falida Vavatur que vira e mexe, se dava mal nas mãos do Caco Antibes, interpretado pelo Miguel Falabella e também se dava mal com o resto de encostados da família dele. E num dos episódios malucos que a gente acostumava a ver nos domingos à noite, foi necessária uma investigação. E aí quem apareceu? o Luiz Gustavo vivendo o Mário Fofoca num episódio muito louco que, inclusive, deixou todo mundo, inclusive o elenco, assim, com dúvida, será que aquele era o Vavá ou era o Mário Fofoca? Ah, então ninguém morreu. Ah, há algo de podre neste reino da Dinamarca. Estou sentindo um cheiro de queimado, então, de feijão estragado. Vocês estão cozinhando feijão podre? E aí, depois desse grande presente não só pro ator, mas também pros fãs do personagem, o Mário Fofoca voltou a se aposentar e ficou desse jeito por mais de uma década, até que em 2010 ele retornou no remake da novela Ti-ti-ti, voltando pra mais uma investigação. E aí saíam os cabelos castanhos e entravam os cabelos brancos e o lendário Fusca já não era mais dourado, mas sim laranja. Mas de resto, de resto, Luiz Gustavo voltou a interpretar o personagem como se fosse um velho amigo. E além disso, a gente teve uma referência de dar nó na cabeça no melhor estilo Rick Morty. Já que o Mário Fofoca ainda se disfarçou de Victor Valentim praticamente fazendo uma dupla homenagem ao Luiz Gustavo, com direito a visual clássico e tudo mais. Já que nessa versão, o ator Murilo Benício viveu o Areclanes barra Victor Valentim. E na versão original exibida em 1985, quem viveu o personagem foi o próprio Luiz Gustavo. E aí, gostavam do Mário Fofoca? Qual o personagem preferido de vocês que o Luiz Gustavo já interpretou? Afinal de contas, ele interpretou muitos grandes personagens, né? A gente viu aí o Mário Fofoca, viu o Vavá, também teve o Beto, Rockefeller, enfim. Uma gama enorme de personagens que ficaram marcados. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabem, né? Se gostaram, bora compartilhar, porque ultimamente o YouTube tá dando uma sacaneada nos canais aí de duração média. Mas tudo bem, vamos em frente. Se você tá chegando agora também aqui, aproveita pra conhecer a gente nas redes sociais. Tem muita coisa boa, né? Coleção em ação no Instagram, Facebook, enfim. Bora lá conhecer. E toda segunda-feira, eu também tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podesfera, nos melhores agregadores de podcast. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro pra mais informações de como ajudar o canal. E aí E aí